Legal, a gente está de volta, meus convidados de hoje, trazendo a Arca. Belé, André, Derco, Luiz Arcângel, cadê o Isaac? A pergunta vai ficar. O Isaac precisa de um convite especial. Especial? Ele não vem com um simples telefonema. Pegar um velóquio lá na Dourado, na Dourada, o Isaac dizendo, você está convidado. Com selo real. A gente estava no primeiro bloco, um assunto muito bacana, que vocês pegaram o augem do CD, pegaram aquela época de grandes vendas. Vocês são vendedores, eu me lembro de um CD de vocês, um disco de vocês, tipo 500 mil copies, vocês têm marcas assim, não tem? Não, o primeiro CD, o Toque no Altar, vendeu mais de um milhão. Mais de um milhão. O segundo, o Restituição, vendeu mais de um milhão. Na verdade, até o ano de 2007, nós tínhamos vendido mais de 6 milhões. Mais de 100 milhão no total daquela discografia. Mas aí vocês pegaram exatamente a queda desse modelo de venda físico, e agora a gente vê essa coisa das plataformas digitais. Pegamos assim de uma maneira, tipo assim, imagina, o mercado veio decrescendo, né? A gente pegou o auge quando era uma cultura, as pessoas pegaram a cultura de comprar CD, né? E depois, ao mesmo tempo, a internet que estava até engatinhando no Brasil, ela cresceu. Então, as pessoas, lembra, começaram a baixar a CD, compartilhar. Lembra do Emule? É, Emule. Tinha Emule, tinha... Foi a chegada super agressiva do pirata, né? Do CD pirata. Do CD pirata. É, o CD pirata deu uma quebrada nas vendas do CD. Mas o download quebrou o pirata também, quebrou até a banquinha do pirata. É verdade. Como está o cenário da música cristã? Porque também vocês vêm de uma época que o movimento de adoração teve um crescente também violento. E aí muita coisa mudou. Qual o cenário que a gente vive hoje? E eu vejo vocês também num resgate. Vocês passaram por muitas mudanças, né? A saída do Davi, os ministérios, as igrejas que vocês estão. Eu percebo a mudança, mas eu queria um olhar de vocês em relação ao cenário da música e da adoração no Brasil, em relação ao ministério de vocês. O que mudou, assim? Na verdade, quando a gente começou, e a gente teve como referência, né? Embora a gente tenha como referência, mas a nossa identidade musical era diferente do que já estava quando a gente chegou. Quando a gente começou, estava diante do trono, né? O Santa Geração. O Cirilo. O Cirilo, né? O Quilan. O Quilan. O Quilan, Casa de Davi. Na época, essa galera estava, assim, bem forte, né? E inspirado, vendo o que eles... Foi que a gente, sabe, começou a... A gente cantava muita música deles na nossa igreja. E acaba que quando a gente começou, quando Deus começou a nos dar as canções, né? Quando a gente começou a compor, também era... A essência é aquela essência. A essência do movimento de adoração congregacional que estava acontecendo no Brasil na época. Mas o som era diferente. O som, eu acho que foi uma das maiores dádivas. Na tua avaliação, Luiz, qual é a grande diferença do trazendo musicalmente desse período, dessa galera? O que é o fator preponderante de diferença? Então, eu acho que era a influência de cada um. Na época, eu estava o Davi Sasser, então ele tinha um tipo de influência musical. O Ronald Fonseca tinha um outro tipo de influência. Eu que fui, poxa, você vê que a primeira oportunidade que eu tive de escapar, eu gravei um CD que até samba tinha. Então, tudo é diferente. Então, tudo é diferente. O André, que já veio da música secular, o Deco, que toca... Que veio do forró, né? Que veio do forró. O Deco, ele já está... A gente não trabalha com nomes. A gente não trabalha com nomes. Deixa a credibilidade dos irmãos. A gente visual já resolveu, já está resolvido. Eu não vou dizer, né, Wesley? O Deco é o seguinte... Ele está deixando já o visual preparado. O que é que fica ruim aqui? Ele falou que vai partir para o Noréga. Nada. Tudo bem, Wesley. Tudo bem. Mas bacana, tipo um mix, né? Um mix. Eu acho que esse somatório todo deu... E a gente chama muita coisa em comum. Por exemplo, a nossa escola, minha, do Ronald, do Deco, do Davi, foi Osana Music. Um pouco, aquela década de 90, né? Década de 80, 90. Ron Quinole, aquela... Chester Thompson, Abel Laboreal. Então, aqueles arranjos. Então, a diferença era que a gente gostava mais de arranjos, de mais harmonia, né? Harmonia diferente. De melodias mais trabalhadas um pouco. Acho que essa foi a diferença. E isso, até hoje, para a gente, é um paradoxo, assim. Poxa, a gente faz vezes... Eu faço uma melodia e tal. E quando a gente vai, senta para compor. Mas, cara, está muito difícil isso aí. Não pode ser tão difícil assim. Uma coisa também que eu... Até hoje é um paradoxo para a gente. Uma coisa que eu reparo, por exemplo, com o André. É um batera bem performático. Hoje, isso é tranquilo. Com o Tales Roberto, com a galera mais performática que foi chegando ao nosso meio agora. O Elis Soares. Toda uma galera, assim, se eu estiver esquecendo alguém. Mas, naquele período, a competência de vocês musical era um negócio também que chamava de ter muita atenção. Era ousado. Era ousado, é. A performance. Congregacional. Porque a galera da adoração tinha até um discurso contra. Não, era quatro notas, cara. Até ideologicamente era uma coisa meio contra, né? Era a maior... Sendo bem sincero, tinha um montão de gente, na época, que achava... Vocês eram os... Nós éramos os estrelas da adoração. Os estrelas da adoração. Porque as pessoas tinham... Eu lembro de ouvir muito esse discurso de que não... Inclusive de que a música não tinha que ter introdução, meio e fim. Ela tinha que ficar livre para... Eu respeito. Eu respeito toda... Meu irmão, se Deus falou isso... Mas eu vi, eu vi. Se Deus falou isso contigo, eu respeito, amém. O problema é que ele não falou comigo. É, comigo, é. Então, se ele não falou isso comigo... Não pode fazer isso uma doutrina, né? É verdade. Mas é legal que eu vi uma apresentação de vocês há pouco tempo lá em... Lá em São Paulo, em São José do Rio Preto, naquele festival. E aí eu tive a oportunidade de ver, assim, que ainda tem essa essência em vocês, assim. De performática, bacana, de competência musical. Isso foi mantido, né? Foi mantido. É, isso foi mantido. Isso é parte da nossa identidade, né? Musical. Agora, a gente está mergulhado em um desafio de se reinventar sempre, né? De, cara, peraí, a gente não pode estacionar. A gente tem que... Peraí, como é que... O que está rolando? Agora, também... Aí é óbvio, né? A gente... A gente... Também não pode se render a algumas coisas que... Tem coisas que são inegociáveis. Que são inegociáveis. Que são inegociáveis. Cara, a gente... A gente quer modernizar o som, mas sem tal tempo... Sem copiar, sem ficar... Tendo uma identidade que é peculiar de vocês. Eu queria terminar o programa, infelizmente a gente está terminando. Com música, cara. Com música. Uma canção do novo CD. Uma canção. Cara, poxa vida, agora você me deixou na... Eu não sei. Habito também. Habito, né? Habito. Habito, né? Hábito, né? Hábito. 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 Hábito no abrigo Do Altíssimo E moro sob a sombra Do Onipotente Deus Habito no abrigo Do Altíssimo E moro sob a sombra Do Onipotente Do Onipotente Deus Espero realmente que você tenha gostado Escreva pra gente Participe Interaja com a gente aqui Que a gente vai ficar muito feliz Deus te abençoe muito Saiba sempre Que Deus é bom E a sua misericórdia Dura para sempre Legal, a gente fica com Essa que é a canção de trabalho Mais nova A canção do Trazendo a Arca Uma canjinha de Habito no abrigo, né? E a gente fica com a lembrança Desse bate-papo Uma coisa que me marcou Nesse bate-papo Nesse bate-papo É exatamente a capacidade Que a galera do Trazendo a Arca Tem de se manter Tantos anos Com envolvimento Em adoração E às vezes a nossa vida A caminhada da vida cristã Ela tem alguns percalços, né? Alguns enfrentamentos Algumas lutas Tem algumas pessoas Não, não, é tudo tranquilo Tudo não Não é tudo tranquilo Tem uma alegria Uma satisfação Uma felicidade De desfrutar das coisas do Senhor Mas muitas vezes Existem lutas Existem dificuldades Das quais O mais importante É a gente saber Que dentro do nosso barco Pode haver tempestade Mas o importante É que Jesus está no comando E com Ele no comando do barco Tudo realmente É confiável Porque Ele É um Deus Fiel e maravilhoso E sempre nos cuida Deus te abençoe muito Super valeu E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Do impotente Deus Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Tu estás comigo, Deus Nada me faltará Você não temerá o favor da noite Nem a flecha que voou de dia Nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas Nem a falha que devasta o meio-dia Mil cairão ao seu lado Dez mil a sua direita, mas você não será atingido Você não somente olhará E verá o castigo dos círculos Se fizer com o seguro de abrigo O altíssimo seu refúgio Nenhum mal te alcançará Nenhum mal te alcançará Nada me faltará 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 Mais, mais, mais de Deus pra mim